Fala galera, beleza mano? Seguinte velho, nós estamos vindo aqui trazer pra vocês falar sobre esse item que saiu agora no evento, tá? Saiu nesse último evento, aqui é o Armad for Level. Tem muita gente com dúvida aqui. Mano, quanto mais estrelinhas você tiver, é ativa, mais bônus vocês vão ganhar. Esses bônus são aqui, a Armad for Level bônus, aí aqui tem o Damage do level 100 ao level 104, que é o nível de combate que eu tenho. Aí aqui vai me dar um Damage de Monsters Crazes de 8%, porque eu tenho aqui essas coisas ativa. E aí como eu tenho duas aqui ativa, ele me dá mais um bônus aqui de 4. Eu tenho 4, ativa, né? Na verdade fica 4 ativa e ele me dá mais um bônus de 4, tá? Que no caso vai dar um total de 8, beleza pessoal? De 8, aí também tem aqui o Damage de Delta 2, é Monsters Crazes de 12%, de 1 a 99, do level de 1 a 99, tá? Isso aqui é o bônus que eu ganho dos níveis, dos outros níveis sem ser do meu nível, né? Eu vou ganhar aqui um total de 12%. Do meu nível, que é do nível 100 ao 104, eu ganho os de 8%, tá? E dos níveis inferiores eu vou ganhar o de 12% aí a mais. Entenderam? Então o que que acontece? É, mano, dependendo aí do que, da menor que você tiver, do nível que você tiver no caso, vai, possa ser que eles peçam outras coisas aqui, tá? Se você tiver no nível mais baixo, eles podem pedir outras coisas, tá? Então, pra me ativar essa bem daqui, ó, essa bem aqui, primeirinha, que não tá ativada, o que que acontece? Eu tenho que ter, é, 16 do nível, a soma dos níveis, dos itens lá da modificação de armas, tem que tá, tem que dar 16. Então o que que é isso, Alberto? Isso aqui é simplesmente o seguinte, e esse total aqui de acessórios level, né? Que é 42, é simplesmente o, a soma desses níveis aqui dos acessórios das armas de vocês, tá? No caso, somando 16, 14, 12, vai dar 42, tá bom? É simplesmente isso. Esse corrente Eipons Hats level, aqui, que vocês estão vendo, é o nível que tá a fórmula da arma de vocês, tá? No caso, é, dessa minha arma, eu tô aqui nesse nível de 42, tá bom? Tá aqui, ó, nível 42 aqui, que eu tô nela, beleza? Ó, 40, aliás, 49, perdão. Tá aqui, o nível 49, beleza? Tá faltando só mais, aí se juntar aqui o resto da sua mão, a chard, pra botar mais as últimas estrelas. Falando nisso, essa conta aqui tá à venda, tá, pessoal? Quem quiser começar a dar uma 920 aí, tá à venda, essa conta não serve do Newland, muito bom de farmar ouro, beleza? Então, o que que acontece? É, opa, cadê, 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 cadê? Então tá aqui, ó, 49, vocês podem ver, 49, eu tinha que ter nível 25, a soma dos acessórios, pra poder eu ter esse daqui ativado, tá? Aí, mais uma vez, esse aqui é o nível, aliás, esse aqui é o dos acessórios, e esse aqui é o nível da fórmula, tá? Se você, a arma que você tiver, se você não tiver a fórmula dela, nem vai aparecer aqui, beleza? Então, por exemplo, deixa eu ver uma arma que eu não tenho aqui, ó, essa daqui, ó, vocês podem ver que eu perdi mais uma estrela, quando eu coloquei essa arma aqui, porque eu não tenho a fórmula dela, então não vai nem aparecer, tá? Ó, vai ficar zero bala aqui, tá? Como eu tenho a fórmula dessa daqui, vai aparecer. Isso é só com os armas de fogo, porque quando eu coloco essa arma branca, galera, ó, perdão, deixa eu voltar aqui de novo, vou retirar essa aqui, pra poder ficar lá. Aqui, ó, tá vendo, ó, eu tenho todas as estrelas desativadas aqui, ó, vocês podem ver, ó, que tá aqui, deixa eu ver aqui, tem alguma passando aqui, pior que não tem, né? Mas, é, eu tô, eu tenho as estrelas desativadas, porque vai contar com as armas de fogo, né? Não sei se realmente é isso, porque eu não tenho, não tenho mais nível aqui pra me saber, nessa arma aqui, tá? Mas os níveis dos acessórios também não vai somar, o total, então, é, mas eu acho que vai ativar, porque tem o guerreiro, né, tem que ativar. Então, o que que acontece? Vamos lá. E aqui também tá pedindo o gênio, lá na minha outra conta, que é a manor, que tá na manor 25, porque a manor máxima aqui vai até o 25, ainda não atualizaram, né? Então, no 25 tá pedindo o que? Tá pedindo mais coisas referentes a minha armadura, né? Nível da, da fórmula da armadura, no caso aqui é o nível da fórmula da arma, né? Aqui dessa, da LES, no caso, né? É, que é a que eu tenho a fórmula que tá pedindo, no caso. Então, esse aqui é o do gênio, tem o 12.372 de pontos, e tá pedindo 12.500, né? De gênio. Gênio é onde? Aqui, ó, o gênio, tá? Vocês vão upar, e aí, vai subir lá, ó. Tá? Tem que ter o sorinho, né? Pra upar, ó. Vamos upar aqui, deixa eu ver se eu consegui 12.400, ó, 12.404. nem consegui, porque eu tenho que ter mais aí, mais coisas pra upar aí, eu não tenho, tá? Mas olha só, vamos lá olhar de novo, pra vocês verem aqui, modificar o que realmente é isso, tá? Ó, subiu aqui, ó, 12.404. Na minha conta principal, eu não tenho esse daqui, se eu tivesse era bom, porque eu já ia ter mais uma ativada, mas eu não tenho esse daqui, beleza? E é como eu falei, tá pedindo da armadura, e não dessa, da arma. Aqui, ó, corrente total, EPS modificação, galera, é a modificação das armas, que a gente vem aqui, das armas ou das armaduras, tanto faz, tá? Você vem aqui na modificação, ó, tá? E aqui vocês podem ver, ó, 3, 3, 3, 3, tá? O que que acontece? É, essa soma aqui vai dar 12, tá? Então, eu vou precisar girar aqui, pra conseguir aumentar esses níveis individuais aqui, pra poder ir somando lá, e dar os 16. Então, eu vou precisar de, aqui tem a nível 4, nível 4, nível 4 e nível 4, tá? Então, se eu for aqui, ó, eu vou ficar clicando, e vou, upar isso aqui, infelizmente, você vai gastar muito ouro, tá? Se você não tiver no nível 4, já, você vai gastar muito ouro. Lá na minha outra conta, tá pedindo nível, tá pedindo 20. Então, são 4 do nível 5, mano, eu gastei mais de 500 mil de ouro, só ontem, tá? Ainda tá precisando mais, gastar mais 50k, porque eu só consegui upar 3 níveis, e ficou faltando mais 25 aqui. Consegui um bônus, tá? Porque mesmo que você vai aqui, de 1 a 60, pra você conseguir upar 1 desses níveis aqui, você pode ganhar um bônus, e ganhar antes, ganhar um nível a mais, antes de você chegar no 60, no caso, entendeu? uma explicação que eu tô dando pra vocês. Então, vocês vão tá modificando isso aqui, direto, tá? Pra vocês conseguirem somar aí, e aí, quem sabe, até pegar um bônus aqui, né? Pra vocês conseguirem colocar, mais uma estrelinha lá, tá? Deixa eu sair daqui, cuidado, na hora que você sair, tem que confirmar, tá? Aqui é porque eu já, eu prefiro essa daqui, do que essa outra que tá aqui do outro lado, tá? Vou confirmar aqui, que eu não quero trocar. Lembrando que você, se achou um desses bônus tops, você pode clicar aqui, pra travar, mas você vai ter que ter esse daqui, pra fazer isso. Se você clicar em 12, você vai ter que ter esse daqui, mais top, tá? Mas aí, você se lembra, que você não vai travar, porque tem que subir o nível, né? Então, vamos lá. Já expliquei sobre isso aqui, né? Sobre o que vocês vão ter. Como eu já falei, mais de uma vez, tá? Como eu já falei, mais de uma vez aí, galera. Posso ser que peça outra coisa, pra vocês aqui, ó. Essa fórmula de armadura aqui, eu não tenho ela. Eu não tenho a fórmula dessa daqui. Tá? Lá na minha outra conta, eu tenho a fórmula da que tá pedindo. Tá? E aí, por isso que tá pedindo a modificação de fórmula dela. Tá? A modificação da fórmula, é aqui, pessoal. Aqui, ó. Colocar estrelinhas. Como vocês podem ver, né? Eu já tinha mostrado. Eu não tenho a fórmula daquela armadura ali, ó. Tá? Então, lá na minha outra conta, eu tenho a fórmula da armadura do meu nível. Eles pediram, infelizmente, né? Porque se eles tivessem pedido aqui, igual essa aqui, né? A fórmula da arma, aí eu já ia tá com mais uma estrelinha ativada lá. Tá? Mas a minha tá no 19, eu preciso juntar mil fórmulas chard pra poder colocar. Então, o que mais aqui? Tá? Eu já mostrei o que que é esse aqui. Esse aqui é o nível dos acessórios, né? A soma desses acessórios aqui. E esse daqui é o nível da fórmula, né? Que a fórmula tá, da fórmula da arma aí. No caso da Lens. Tá? E o Gene também já mostrei. Vamos lá pra outra conta, tá? Pra gente ver, ó. É importante dizer o seguinte, galera. Deixa eu ver, fazer essa troca bem aqui. Ó. Perceberam? O que que aconteceu? Foi desativado os níveis, né? Tem aqui ativado, tá aqui, tá completo, tá completo. Mas foi a desativada. Por quê? Porque eu não tô usando a armadura do nível. Do meu nível. A armadura do meu nível, galera, é essa aqui, ó. Nível 100 aqui, ó. Tá? Beleza? Então, eu tenho que tá usando a armadura da manó que eu tô, pra poder ativar o pônus. Se eu não tiver usando as armas da manó que eu tô, no caso a Lens, ela é uma arma que tem a Envolve. Envolve, quanto mais você subir, ela atualiza. Então, se eu tivesse usando uma arma, deixa eu ver. É. Essa daqui, essa Sniper aqui, ó. Ela não tem Envolve, não. Ué. Ah, é. Essa arma aqui, ela é de Envolve. Ela tá aparecendo aqui o... Não, ela não tem Envolve. Não. Achei que essa setinha aqui era só simplesmente pra isso. Mas olha só como desativou, galera. Viu? Desativou, ó. Tá? E aí, até a soma dos acessórios, dá nove, ó. Porque são armas pesadas, ó. Três, mais três, mais três, nove. Viu? Como é dos acessórios. Tá vendo aí? Então, é isso, galera. Preste atenção nisso, pra que vocês possam ter o bônus ativado, que é um bônus bem bacaninha, né, pessoal? Não pode se esquecer disso, tá? Então, vamos lá pra outra conta agora, pra gente ver, né? Olha aí, ó. A continha tá top, hein? Tem piano, tem um monte de coisa aqui. Quem quiser comprar ela, falar comigo, tá? Do Newland, tá? Vamos pra minha conta principal agora. Beleza, pessoal? Eu cheguei aqui na minha outra conta. Olha só. Na minha outra conta aqui, deixa eu colocar a arma aqui na mão. Tô com duas ativas aqui também, como vocês podem ver, ó. Aqui tá pedindo aqui, ó. Armor, especial, recess, level, tá? Então, como eu falei pra vocês, cada um pede uma coisa, tá? Cada, cada manor aí vai pedir uma coisa. Eu acho que também depende do que você tem, tá? Se você não tiver a fórmula do que eles vão pedir, por exemplo, se eu não tivesse a fórmula aqui da LES, ou não tivesse a fórmula dessa armadura, eles podiam pedir outra fórmula do que você tiver, do seu nível, entendeu? Do nível que você tá. No caso, eu tenho a fórmula da armadura, tá aqui, e ela tá no 19, ó. Level 19, tá aqui, ó. Beleza? Então, como ela tá aí, eu não tenho a fórmula chave pra colocar, então, eu não consigo upar mais isso aqui. Eu preciso juntar mil fórmula chave, depois upar até o nível 25 pra mim conseguir esse outro bônus, tá? Como vocês podem ver aqui, a soma total dos acessórios, 53, ó. Olha só. Porque aqui eu tenho 19, 19, e 19. Beleza? E aí vai dar o quê? Deixa eu ver, é 20, mais, 360 menos 3 dá 57, né? Eu acho que vai contar mais esse aqui, deixa eu ver. Ué, 53. Total armor. Ah, tá. Olha só, como mudou até aqui também, ó. Armor, acessórios, ó. Tá pedindo do armor, tá? Aqui tudo pediu do armor na manual 25. Não entendi muito por que que eles modificaram isso assim, tá? Mas aí aqui, ó, 19, 19, 15. Beleza? Então essa soma aí que vai dar o que tá pedindo, o que tá dizendo bem aqui, tá? De 53. Então, como vocês podem ver, com a manual 25 eles estão pedindo 40 pontos de acessórios, né? E 25 aqui da fórmula, tá? Dessa armadura que eu tenho, né? E o corrente total de modificação level, que é o que eu falei pra vocês, aqui o meu tava muito baixo, tava 14, tava 16 pra 20. Eu consegui subir 3, 3 nível lá, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tava fazendo aqui na armadura, vou mostrar da armadura, 3 nível 5, como vocês podem ver, gastei o ouro todinho, tô zerado de ouro aqui, porque gastei mais de 50 mil de ouro, ontem eu preciso upar mais esse nível aqui, ó, se vocês forem ver aqui, deixa eu upar mais um aqui, pra poder mostrar eu tenho que upar. Eu acho que nem precisava não, mas tá aqui, ó, 66, ó, tá vendo? Pra 90, então pra mim, passar do 4 pro 5, ó, eu preciso de, eu preciso girar 90 vezes, às vezes dá um bônus, como eu falei pra vocês, eu ganhei um bônus, eu cheguei no 24 e consegui upar um deles, né? Então, ganhou o bônus, mas esse aqui parece que eu não vou conseguir, não, nenhum bônus aqui, vou até, vou até tentar girar mais vezes aqui, pra ver se eu consigo pegar aqui. Vixe, cara, eu apliquei sem querer a planilha que tava aqui. É, até que ela não tá ruim não, só essa, esse aqui de baixo que tava ruim. Eu queria clicar aqui na modificar, pra modificar aqui, ó. Durabilidade, isso aqui é ruim, tá, a parte, fala durabilidade. Vai que eu ganhasse aqui, né? Vai ser top. essa daqui é a melhorzinha que eu tô pegando aqui. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, eu tô com 69, vai pra 70, se eu girasse mais um, mas eu não tenho mais ouro, né? 70, aí pra 90, eu preciso de 21, girar mais 21 vezes aqui agora, pra mim conseguir upar esse último nível aqui e conseguir ativar a outra estrelinha aqui. Eu descarto, quando tu sai assim, descarta ali a outra. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí, que cada um, dependendo de cada manual que você tiver, dependendo do que você tiver, vai tá pedindo aqui uma coisa diferente, tá? O total chip, o level, como eu falei pra vocês, quase todos tá pedindo isso aí, tá? Quase todos eles tão pedindo isso aí. Então, é o total da soma dos chips, dos níveis dos chips que vocês têm, tá? Então, aqui ó, 10, 6, 6, mais 10, 36, mais 2. Então, total de 38, tá? Então, aqui eu pedindo 35, então eu tive mais uma ativada, tá? mas eu tava com um bônus pra PVP, no caso, esse daqui que eu preparei, essa configuração, é pra resistência, né? Mas essa outra aqui que eu preparei, ó, não tava ativada, ó, eu perdi, eu tinha perdido 1, ó, tá? E aí eu tive que passar pra essa outra, que no caso, é, é, essa outra configuração, que é pra, pra, defesa, e aí eu ganhei, consegui ganhar mais uma estrelinha aqui, tá, pessoal? Então, é isso aí, galera, tá? Então, eu não posso até, nem mostrar o pano dessas outras coisas, porque eu não tenho mais ouro pra upar, e também não tenho fórmula chá de palpar isso aqui, pra mim ativar as outras duas, beleza? Então, se a gente for ver aqui as configurações, ó, então eu tenho, eu tenho ativado agora, nesse momento, 8% de bônus a mais de Monsters Crazes, né? É, e aí, do nível 1, ao 20, ao 124, eu tenho 12 já ativo, beleza? Que é os níveis anteriores aí, beleza? Então, é simplesmente isso, vai pedir de acordo com que, as formas que vocês tiverem, de acordo com a manor aqui, que vocês tiverem, vocês podem ver que aqui não pede o gene, né? E pedir se o gene aqui era bom demais, porque eu ia tá, com o gene, agora, ativado aqui. Infelizmente, eu não tenho isso aí, tá? E lembre-se, se vocês tirarem a arma de fogo da mão, e colocar outra arma, vai ficar desativado, vai ficar bloqueado, tá? Se eu colocar a LES aqui, eu tenho a fórmula da LES também, ó, também vai tá ativo, se eu colocar esse aqui, também vai tá ativo, porque também tem a fórmula dele aqui nessa conta, tá? Se eu colocar esse outro aqui, também vai tá ativo, porque também tem essa fórmula dele aqui, tá? Beleza? E aqui, ó, tá no nível baixo aqui dos acessórios, mas só que aqui não tá pedindo o nível dos acessórios das armas, ainda bem, porque tá pedindo do armor, tá? Da armadura, então vai continuar permanecer ativo. Vocês tem que observar essas diferenças aí, tá? Porque, dependendo da conta de vocês, do que tiver pedindo ali, possa ser que vocês consigam ganhar mais coisas, então prestem atenção nisso, beleza? Vou mostrar pra vocês agora aqui, que nessa conta, eu tenho essas outras fórmulas aí, tá? Olha aí, ó, fórmula da LES, ó, aquela Sniper, nem botei a Sniper, mas tá aqui, ó, as fórmulas das outras coisas, mas como eu falei pra vocês, é, vai depender aí do que vai tá pedindo, na conta de vocês, tá? Eu tenho uma continha minha que eu tenho, nível bem baixinho, e lá tava pedindo outras coisas também, a soma dos acessórios da arma auxiliar, tá? Então, prestem atenção, se liga nisso aí, que vocês vão conseguir ativar aí, esse bônus aí. Se vocês gostaram desse novo tipo de bônus aí, deixem aí nos comentários, tá? Compartilhem o link aí, com os seus amigos, pra que eles possam aprender aí também, se eles tiverem com dúvida, beleza galera? Valeu, falou, e até o próximo.